E teve os pertences levados pelos assaltantes. Nem a aliança da vítima escapou dessa ação criminosa. Marcelo Moreno tem os detalhes pra gente aqui na tela. Foi aqui na rua Jaime Benévolo, no bairro de Fátima, onde o assalto aconteceu, por volta de 9 horas da manhã de domingo. Reparem nas imagens a ação rápida de dois homens. O ladrão que desce da garupa parte pra cima da pedestre da mulher que entrega o celular e também uma aliança. Em seguida, a vítima sai correndo. Reparem novamente na ação onde o homem, ao descer da garupa, vai direto à mulher que está com o celular na mão, num ato de descuido. E o que atraiu a atenção dos criminosos. Em seguida, a mulher tira rapidamente uma aliança e entrega para o bandido, que está armado com uma faca. E ameaça a mulher para que ela entregasse os pertences. Caso contrário, o pior poderia ter acontecido. A mulher foge desesperada, como é possível observar também em uma outra imagem de câmera de segurança. Ela correndo assustada depois do assalto, que havia acabado de sofrer. O caso aconteceu exatamente nesse ponto onde estamos aqui, na rua Jaime Benévolo. Por ser domingo de manhã, pelo assalto ter acontecido no domingo de manhã, havia quase que nenhum movimento na rua. O que facilitou também a ação dessa dupla de assaltantes. Recentemente, casos de assaltos têm sido frequentes aqui na região do bairro de Fátima. A qualquer hora do dia, independentemente do movimento que tenha, os bandidos não estão dando trégua aos moradores, aos pedestres e aos motoristas desta importante região da cidade, que convivem diariamente com a sensação de insegurança. E que desta vez, vitimou esta mulher, que teve o celular e também uma aliança, levados pelos assaltantes. Que um deles, armados com uma faca, coagiu a vítima a entregar os pertences. Repare também que os bandidos, eles avançam, chegam na contramão, né? E eles também, o que desce da garupa está com uma bolsa, já para guardar os objetos, frutos dos roubos que têm praticado. Possivelmente, outros assaltos, eles devem ter cometido também aqui no bairro de Fátima e região próxima, aqui nos bairros vizinhos. Uma vez que, já que o assaltante está de posse de uma bolsa, vários assaltos, várias paradas, ele tinha a intenção de cometer junto com o comparsa na motocicleta, para armazenar, então, os bens tomados pelas vítimas. Sejam pedestres ou motoristas, motociclistas ou até mesmo uma possível invasão às residências, se eles tiverem oportunidade para isso. É oportunidade, é tudo o que eles querem para praticar os delitos. No caso dessa mulher, ela estava com o celular na mão e aí, infelizmente, acabou tendo o aparelho levado pelos assaltantes, que também aproveitaram do fato de que havia pouco movimento na rua, não havia presença também de segurança, não foram avistadas viaturas da polícia militar, então, isso facilita, isso encoraja os bandidos para que possam praticar as ações delituosas. E fica também o recado, fica a orientação para que, em meio à onda de insegurança, em meio à onda de violência, o cidadão de bem, as pessoas evitem dar descuidos, evitem se descuidar, exatamente para que não sejam vítimas dos meliantes. E uma das dicas é evitar andar com o celular na mão, uma atitude rotineira, uma atitude imprescindível para muitos. O celular é uma ferramenta de comunicação, uma ferramenta de trabalho, mas que, no menor descuido, na menor oportunidade que os bandidos tiverem para tomar o seu aparelho, assim eles os farão. Então, se você reconhece também os assaltantes que aparecem nas imagens nesta motocicleta, embora utilizando capacete, mas a partir das características dos meliantes que aparecem na imagem, sobretudo do garupa, que parte para cima da mulher, faça denúncia anônima, envia as informações de forma anônima no sigilo pelo Disque Denúncia 181 da Polícia Civil, para que eles possam também serem localizados pelas autoridades e presos. Importante também a confecção do boletim de ocorrência, para que a polícia possa se munir de informações, para que um inquérito possa ser aberto e, quem sabe, capturar o quanto antes esses criminosos que podem estar agindo em série aqui no bairro de Fátima, em Fortaleza. Marcelo Moreno, para o Cidade 190. Pergunta é, somos ou não somos caçados nas ruas?